Música Os deputados estaduais aprovaram o projeto de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre o sistema de ensino militar de Santa Catarina. De acordo com a matéria, o Estado passa a ter sistema público, privado e sistema militar de ensino, como já existe na esfera federal. O objetivo seria atender a lei de diretrizes e bases da educação nacional e, entre outras garantias, o projeto reserva 50% das vagas do sistema militar para dependentes de policiais e bombeiros militares. A deputada Luciane Carminati, do PT, se manifestou contra a matéria. Na verdade, eu permiti que fosse apreciado a matéria em plenário porque eu tenho preocupação com a continuidade das turmas já existentes. Então, se você tem um colégio, por exemplo, aqui de Florianópolis, que tem uma turma do sexto ano, se nós não votarmos pela regulamentação inicial que está aqui na casa, ele não continua o sétimo ano. E para onde vão esses alunos? Então, essa é a minha preocupação. Agora, eu deixei muito claro o quanto é preciso discutir o sistema de educação militar. porque o cidadão catarinense não sabe que quem paga esses professores é a Fonte 100, que é o Caixa Geral do Estado. Também o cidadão catarinense não sabe que os professores das escolas militares recebem o dobro da remuneração de um professor da rede estadual. Também os catarinenses não sabem que nestas escolas é autorizado com maior facilidade as obras de reforma, enquanto as outras não são. Então, todas essas questões são motivo de debate. Foi construído o entendimento que é preciso, ano que vem, retomar toda esta regulamentação. E mais, nós precisamos discutir quem tem acesso às vagas, porque existe uma ação do Ministério Público de Santa Catarina que julgou o processo de matrículas e não permite que o atual percentual seja mantido. Ou seja, os alunos que têm direito à escola militar são todos os alunos que devem disputar as vagas, sem privilégio aos filhos dos policiais ou dos bombeiros militares.